What the f**k? Tá desfocado, deixa eu ver essa coisa. Que isto? What? What? E aí, acho que não é preciso ir para onde eu estou aí, para não vocês veem-me com a guitarra às costas e veem que estou no meio das coves. E já sabem para onde eu estou aí, não é? E é. Está que a mesma mais próxima vez eu conceito e o estômago a começar a apertar, mas... Ah, é. 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 É, Marinho! Dá-me ver se caia também. É. 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 Ó. É. 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 . . . . . . Vejam este feixe de luz sobre a madeira. . 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 Vou mostrar melhor a estátua que chama-se mão na pomba, pomba na mão, que é para quem não ouviu bem. Agora, quem não percebeu, mas não se percebem a piada, mão na pomba, pomba na mão. Bem pessoas, eu vou dormir, quer dizer, não vou dormir, são 5 e 1 quarto, mas eu não tenho a saúde nenhuma, portanto vou lá para baixo ver televisão e depois vou dormir. Portanto, até logo amanhã, fiquem-se abraços e até hoje.